Música Estou a jovem, pra se cantar e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar De te pedir, pra mim quero o teu honor E confessar as minhas perdias a nós Sou pecador Eu também estou aqui, pra pedir teu amor Pelas almas que ainda não buscam teu coração Te amar, te amar, por que não te amar? Te adorar, por que não te adorar? Esperar, por que não me espera em ti? Pelas almas que ainda não tem, eu estou aqui Estou aqui, pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar Diante de ti, pra mim rever ao teu amor E confessar minhas perdias a nós Eu também estou aqui, pra pedir perdão Pelas almas que ainda não buscam teu coração Te amar, te amar, por que não te amar? Por que não te amar? Te adorar, por que não te adorar? Esperar, por que não te adorar? Por que não te amar? Por que não te amar? Esperar, espera, por que não te adorar? 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 Estou aqui, Senhor Estou aqui, estou aqui O Senhor Ah não, ah Que que é ele? Ah, não, é Jesus, né, hein, não? Senhor Jesus, é, mas... São vocês, né? Uh, não sei. Não, não saia, não é importante. Ó, peraí, não é? Ó, peraí, não é? Ó, peraí, não é? Ah, meu Deus, eu sou o Deus maravilhoso. Claro, sou o cara, não é?